A advogada especialista em direito previdenciário sinaliza que os trabalhadores que estão prestes a se aposentar precisam ficar atentos às novas exigências estabelecidas pela reforma da Previdência. Mas e você, sabe o que é Previdência Social? Bom, Previdência de uma forma assim bem simples é uma questão assim, você imagina, o que eu costumo explicar, você tem direitos e tem devidos, assim como a Previdência, então é uma cobertura social, né, Previdência Social, como se fosse um seguro, numa linguagem bem simples, ou seja, você vai se filiar ao INSS e aí existe os segurados obrigatórios e o facultativo, o facultativo, no caso, a palavra já diz, facultativo, você tem a faculdade de se filiar, você não é obrigatório. E os obrigatórios são aqueles, o seletista ou o contribuinte individual, você é obrigada a contribuir. Segundo a advogada, a aposentadoria especial trata-se de uma categoria por tempo de contribuição, em que o assegurado se aposenta em um período menor de contribuição, entre 15, 20 e 25 anos. A aposentadoria especial foi uma das mais atingidas. Por exemplo, com 15 anos de contribuição, aquele minerador de subsolo, então ele precisa de 15 anos. Quem é exposto a amianto, 20 anos. E para os demais agentes nocivos, são 25 anos de contribuição. Então, o que aconteceu? A aposentadoria especial, então, passou a ser, continua sendo 15, 20 ou 25 anos na regra de transição. Porém, eles colocaram pontuação, ou seja, uma idade. Então, para 15 anos, 76 pontos. Para 20, teria que atingir 86 pontos. E para 25 anos de tempo de contribuição, 86 pontos. E na regra nova? A regra nova é para aqueles que se filiaram a partir de 13 de 11 de 2019. Continua com o tempo, 15 sempre com o mesmo tempo, 15, 20 ou 25 anos de contribuição, porém com idade mínima. Terão que ter esse tempo de contribuição mais 55, 58 e 60. A reforma da Previdência não alterou as regras da aposentadoria rural. Tem a aposentadoria rural do segurado especial, que são aqueles que trabalham em regime de economia familiar. É aquele pequeno produtor, que ele vai comprovar na Previdência Social com documento rural, com nota, um documento da propriedade da família, mulher com 55 e homem com 60. E com salário mínimo, esse vai se aposentar com salário mínimo, que é o segurado especial. E existe o trabalhador rural obrigatório, que são aqueles seletistas, que trabalham às vezes em uma fazenda, é fiscal de uma fazenda, ou que trabalham até mesmo em usina agrícola. Então, assim, trabalhador rural, resumindo. Segurado especial e segurado obrigatório. Segurado especial, salário mínimo. Segurado obrigatório é o cálculo da média de contribuições dele multiplicado pela alíquota. Procurar um advogado especialista em INSS pode ajudar no planejamento, na concessão ou na revisão, para não perder os benefícios previdenciários. É uma entrevista mesmo que o profissional procura fazer para o cliente para realmente buscar o melhor benefício para ele. Às vezes no histórico dele previdenciário também tem alguma falhazinha lá. E não é culpa do INSS, talvez nem do patrão, do empregador. E isso nós conseguimos identificar antes de fazer o requerimento da aposentadoria.